Olá, sejam bem-vindos! O tema do sob medida de hoje é o traje passeio ou esporte fino, usado em eventos de média formalidade durante o dia e início de noite, como um almoço importante, coquetéis, formatura, exposições, teatros, casamentos durante o dia, batizados. Nesse traje deve-se acrescentar um toque de formalidade ao casual, com looks elegantes e discretos, sem muita elaboração. Ainda cabem saias, blusas, calça se for pantalona em tecidos mais refinados, como seda, chifon, crepe sati e bota. Nossa sugestão de traje passeio é este super elegante macacão, que você pode mandar fazer em crepe sati. Se as medidas do seu busto e quadril são 100cm ou menos, você irá precisar de 3m de tecido. Se essas medidas forem maiores que 100cm, você vai precisar de 3,5m. Aproveite a nossa dica e compartilhe este vídeo para que possamos ajudar mais pessoas com estas informações. Até a próxima dica do Sob Medida.